Hoje o quadro, os intelectuais sabem o que dizem, está homenageando o Natal. Mas como se diz Papai Noel em outras línguas? Em francês, Père Noël. Em italiano, Babbo Natale. Em países de falas espanholas, Papai Noel. No Japão, Gizu, Julimã na Dinamarca e em russo, Babuska. E da Açadão a Sanajadidá. Feliz Natal em todas as línguas. Alegrai, ô povos, sabei vós que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador que é Senhor. Aulas em pista oficial. Instrutores qualificados. Com a melhor estrutura e didática. E você que quer habilitar sem moto, buscamos em casa. Centro de Formação de Condutores Pirajá. Rua Lídia 61, Pirajá. BH. Telefone 3436 9541. Estação dos Colchões Imóveis. Este é o seu novo endereço em cama box, colchões e conjuntos estofados. Brevemente a gente vai ter o crediário até 24 vezes no carnê. E se você quiser falar diretamente aqui com o meu amigo Vicente, Vicente vai estar aqui pronto para atender. Vicente, muito obrigado. Obrigado. O melhor pão, os melhores salgados, bebidas para o Natal, Ano Novo e o Ano Inteiro. Hoje é exclusivo para ela e o maridão desejar. Você deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Cheio de vida e saúde. Cheio de vida e saúde. Feliz Ano Completo para todos os clientes e funcionários. Um Feliz Natal. Feliz Natal e próspero Ano Novo. O endereço é Rua Maria Gertrudes dos Santos, número 280, bairro Céu Azul B. De segunda a segunda, de seis da manhã às dez horas da noite. Salgados para o Natal, para o Ano Novo, doutor? Tudo. Pode chegar que é o melhor da região. O melhor da região. Agora eu pergunto para as meninas. O melhor é a melhor? A Araria Papão. A melhor é a? A Araria Papão. Então deseja o que para os clientes? Feliz Natal. A Prósspero Ano Novo. Vem pra cá. Fala com eles. Vem pra cá. Aqui tem. E a novidade começa para vocês, lojistas. Para vocês também, consumidores. Porque o nome é Calçados Palhoto. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Tiago? Ricardo, quanto tempo essa maravilha que é Calçados Palhoto? A fábrica está completando seis anos agora no final do ano. Começou em 2006. Não sei em 2011. Em 2011, então são seis anos. Como é uma fábrica pequena, a gente tem a possibilidade de tratar muito de perto com o pessoal. Então fica a relação humana entre os donos e os funcionários que é bem próxima. Isso facilita muito o trabalho de todo mundo. Alexandre, hoje masculino. Hoje nós estamos aí na produção do sapato masculino, todo em couro, tá? E estamos também com a novidade agora que é a linha feminina também, sabe? É todo a mente em couro também, para calçar as mulheres também, né? A mulher não ficou nesse acimento? Não ficou, não. Fala um pouquinho. Hoje, o trabalho hoje, atacado e também varejo. Atacado e varejo. Hoje nós estamos já fazendo um trabalho para nível nacional também, pela Palioto, com representantes nos estados brasileiros. E fazendo um adendo dentro da linha feminina, nós denominando ela como Línea Dona. É a linha feminina em italiana. É, no atacado, os nossos principais clientes são os lojistas, né? Logistas, distribuidores, eles compram sapato e colocam à disposição do público. E a gente tem a loja de fábrica, uma loja de varejo, onde a gente também pode sentir tendência com as pessoas, o que elas gostam mais. É muito importante esse contato com o consumidor final, para a gente ter a noção da temperatura do mercado, para ter a noção do que é a tendência, o que as pessoas estão querendo em termos de sapato. Então a gente usa a loja também como laboratório. Agradecemos a simpatia que atrasa, atendendo o tempo todo, trabalhando, mostrando. Aqui o pessoal trabalha, para o seu bem-estar, para a sua alegria, para o seu conforto e para a sua alegância. Fui! Oi! Jornalismo! Floricultura Flores com Carinho. Arranjos naturais e artificiais. Colunas, decorações de igrejas e salões. Cestas e buquês. Buquês de noiva e coroas. Floricultura Flores com Carinho. Rua Penido 31C, bairro Pirajá, telefone. 3432-5380. Estamos hoje aqui no Guanabara Centro Automotivo. Nós trabalhamos aqui com alinhamento, balanceamentos, toda a linha de suspensão, freios. E fazemos um serviço especializado em desempenho de eixo traseiro. Nós estamos aqui na rua Maria Conceição Bonfim, número 98, bairro Goiânia. O telefone é 3432-7375 ou então 9924-7305. Ana Luísa Restaurante, a mais saborosa comida da região. Aos sábados, deliciosa feijoada. E para o Happy Hour, cerveja gelada tira gosto variado. Ana Luísa Restaurante, rua Angola 472, bairro São Paulo BH. Teleentregas 3432-8040. Venha falar com a Vilma. Droga nova do 1º de maio. Esta é popular. Com certeza, medicamentos genéricos, similares, com grandes descontos. O nosso forte são medicamentos da marca Medley. Tem qualidade e preço baixo. O horário é de 8 às 21 horas, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, de 8 às 13 horas. Remédios de graça. Para diabéticos e hipertensão. Aqui tem farmácia popular. Maneiro, maneiro, maneiro. Não brincamos, apontamos a verdade. Bela e Atual Instituto de Beleza. Tem e-mail. Tem e-mail. Bela e Atual IB arroba hotmail.com Você trabalha com agendamento ou pode chegar que dá para atender todos? Não, trabalhamos com agendamento para melhor atendimento do cliente. Mas se chegar também não há, porque a gente não sai, não vai embora, né? Com certeza, é atendido também. A gente dá um jeitinho e encaixa. A Bela e Atual Instituto de Beleza. Vem pra cá. Aqui tem Natal. Fui! Bom dia, Thiago Santos. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Azul Mira Diniz. Eu sou formada em Gastronomia pelo IGA BH e tenho pós-graduação em Marketing. E eu vou apresentar para vocês as delícias do nosso restaurante Bistrô Folha Gourmet. Aqui nós temos um bife de boi acebolado. O frango com quiabo, que é filé de frango grelhado. Carne moída rica. Espaguete ao molho pesto, que é um molho feito com azeite, manjericão, queijo parmesão ralado e castanhas. Batata gratinada com bacon. Mostarda refogada. Batata oca, que é um bolinho feito de batata. Giló, que não podia faltar na nossa culinária mineira. A banana da terra gratinada. O angu, para acompanhar o frango com quiabo. A dobradinha com feijão branco. Os brancos e o feijãozinho comum do nosso mineiro. Tiago, não paramos por aqui. Eu e minha equipe da cozinha, a Daniela, a Marinesa, a Patrícia e a Viviane, a gente preparou algumas delícias de salada, que são muito importantes para a saúde da população. Eu tenho muita seriedade com a questão da alimentação, porque é um dom de Deus que a gente tem que alimentar e alimentar com qualidade. Nós temos o tomate com manjericão, que é delicioso. Meus filhos falam que parece pizza marguerita. Alface americana com tomate seco e manga. Mamão com hortelã. Várias frutas. O repolho colorido, que é um repolho roxo com repolho branco. O agrião com alface roxa e cerejas, que são nossas frutas da época. A beterraba com pimentão amarelo. Beterraba com hortelã. Batata cozida com pimenta rosa. Vinagrete de giló. Maionese. Pepino com milho. Nessa ilha a gente tem vários tipos de frios. Queijos. Azeitonas. Embutidos. Presuntos. Picles. Frutas. Salada de frutas. De mexerica pocã. Abacaxi. Kiwi. Tchau. Obrigado.